Fala aí, gangue! Beleza com vocês? Eu sou o Mano Lipão e bem-vindos a mais um episódio de GTA V Roleplay. E, mandos, no episódio de hoje eu dei um rolê com o dono da favela, manos, com o dono lá do CV. Na verdade, a gente ia invadir um banco, só que bem na hora que a gente ia entrar no banco, a polícia saiu da cidade, galera. Mas como a gente tava aí junto com o dono da favela, lá com o dono do CV, a gente deu um rolê e conheceu aí umas novas favelas. A gente tá pensando em invadir uma favela no GTA Roleplay. Olha só com quem que eu tô andando, mano. E, pelo menos, deu pra conhecer umas favelas bem legais no jogo e vocês vão conhecer aí um pouquinho mais do que a gente tá aprontando na cidade, ok? Então, gangue, não se esqueçam de deixar muitos joinhas. O like de vocês ajuda muito mesmo o canal, gente. Então, capricho no like pra gente hoje tentar chegar nos 20 mil likes nesse episódio. Então, conto com vocês, capricho no like, clique no botãozinho vermelho embaixo do vídeo também e tamo junto. Um abração do Mano Lipão e vamos nessa, hein? Partiu! Ave Maria, depois coloquei esse cabelinho aqui, meu. Tô sendo a nova sensação da cidade, tá ligado? Essa nova sensação da cidade, tá ligado? Meu, esse cabelinho aqui é muito bonito, mano. Tô parecendo até o Gugu, velho. Gugu liberar. Caraca, mano. Pô, se minha mãe estivesse aqui na cidade, ela ia ficar feliz de me ver, meu. Tô parecendo até gente. Meu, tô muito bonito, mano. Meu, tô parecendo até o Lipão Gamer do YouTube, meu. Tô ligado o Lipão Gamer do YouTube, meu? Esse cara é sensacional, mano. Ai, na moral, 3 GTA V, vários jogos aí pra rapaziada, tá ligado? Meu, o Lipão Gamer era um cara muito gente boa, meu. Aí. Se eu fosse você, deixava o like no canal dele, hein? Aquele likeão, aquela compartilhação, entendeu? Que o Lipão é muita gente boa, meu. Aí, cadê o nosso bonde? Cadê o nosso bonde? Nada melhor do que chegar na cidade já ligando pro nosso bonde. Ligar pro Nissim, ligar pro Nissim. Atende, Nissim. Atende, Nissim. Preciso urgente falar com ele pra ver o que ele tá inventando nessa city. Ai, mano, atende logo, bicho. Atende logo. Deixa eu mandar mensagem pro Nissim. Tô na city, mano. Me avisa se tiver no corre. Deixa eu chamar aqui meu Geteco. Coisa linda, coisa linda do pai. Esse Geteco aqui é muito bonito. Tena que o meu Geteco tá um pouco danificado. Eu tenho que dar uma passadinha lá na concessionária pra dar uma olhada. Meu, cadê o Nissim, bicho? Eu acho que o Nissim tá prestando de ajuda, hein, meu. Estão no corre, mano. Mandar uma mensagem pro Pod. Cola rápido no pier da CV. O que que tá rolando aqui? Caraca, mano. Vou colar aí, mano. Caraca, mano. Eles estão lá no pier da CV. Fica muito longe. Fica lá no norte da cidade. Ó, o Pod tá me ligando. Salve, salve, Pod. O que que tá rolando aí, mano? Salve, Tiaguinho. Rapaz, seguinte. Cola aqui na favela do CV. Pode vir sem arma mesmo. Pode vir sem arma. O que pega? Nós tá aqui ajudando o Pompay. Que tá tendo uma treta lá de gangue. Nós vai ter que fazer uma invasão na outra favela lá. Tá ligado? Tá, tô ligado, mano. Pode vir sem arma aqui. Beleza. Que eu acho que ele vai conseguir armamento pra nós. Beleza, eu vou chegar no pier do CV então, mano. Eu tô aqui na cidade e já tô chegando aí. Na guardia que eu tô chegando. Aquele abraço. Você dá ideia de nós aqui, fechou? Fechou, fechou. Aquele abraço, Pod. Até daqui a pouco. Caraca, bicho. O que que eles tão fazendo lá em cima na favela do Comando Vermelho? Parece que o Bom Pai tá arrumando confusão com uma gangue. Não sei muito bem o que que aconteceu. Meu, vou chegar já na captura, meu. Pô, se tá o Nissin, se tá o Pod. Todo mundo tá lá no Comando Vermelho. A gente precisa chegar lá também pra fazer a captura, meu. Não podemos deixar o Bom Pai na treta sozinho. A gente precisa ajudar ele. Cadê eles? Meu, cadê o Pod? Ele falou pra vir aqui no pier do ACV. Deixa eu ligar aqui pro Pod. Salve, Pod. Cheguei, mano. Tô aqui no pier do ACV. Ah, peraí. Vou te encontrar aí. Vou te encontrar aí. Peraí. Beleza, beleza. Ah, o Pod tá lá. Salve, Pod. Fala, moleque. Te achei, finalmente. Aí, me segue, me segue, me segue. Vamos lá, pegar sua arma. Vamos lá, vamos lá. Caraca, mano. O Pod tá com de cabelo branco, mano. Ah, isso ficou mais velho, Pod. Cabelo branco, mano. Botei cabelo branco pra dar disfarçada. Ah, isso deu uma merda, velho. Ah, eu fiquei igual o Gugu aqui também pra dar aquela disfarçada, né, mano? É isso. Tá ligado. Meu, tem até hospital aqui, mano. Na favela. Favela do Bom Pai é braba. Caraca, velho. Que favela pesada essa. Vamos, a gente vai ter que ir lá na cidade, que eu preciso pegar meu colhete, entendeu? Salve, rapaziada. A gente vai ter que se encontrar em outro ponto. Ô, meu parceiro. Fala aí. Fala aí, meu aliado. E aí? Suave e bright, mano. E aquele brinquedinho que você guardou já perdeu já pra polícia, já? Negativo, tá guardadinho lá. Sete chaves, irmão. É isso aí. Você acha que eu vou perder o presentinho que o Bom Pai me deu? Nem a pau. É isso aí, Bom Pai. É porque eu não vou dar presente, não. Aí, ó. Sabe assim, perto da favela lá, tem um posto de gasolina, um posto... Tá vendo o bunker aí. Para de falar. É assim, é assim, é assim. Cara, a gente se encorpeu aqui, mano, tá ligado? Lá embaixo, lá perto da cidade já. A gente podia se encontrar nesse posto pra gente subir aquela rua. Naquele posto que eu falei lá pra mensagem? Aquele tá? Não, não, não. Lá perto, lá perto da casa dele. Lá perto da... O Bom Pai... Na rua, logo para a frio aí mesmo. Ah, ele joga lá pra entender o que ele fala. O que que tá pegando aí, rapaziada? A gente pode se encontrar lá naquele posto. O louco, aí sim, mano. Aí sim. Tá ligado. Tem que ir lá naquele posto mesmo, não. Tem lá uma roja de arma, tá ligado? A casa dele é muito arriscada. Vamos ver o movimento. Não, não vai ver, não vai ver. É, vamos lá entrar lá. Aí sim, vamos lá, vamos lá buscar. Bora lá, bora lá. Pé, vamos ter o de baixo. 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 Essa aqui é a braba, essa arma, né, irmão? Pô, aí sim, mano. Ô, Tiaguinho, olha aqui, Tiaguinho, olha. Fala tu, bom pai. Caraca, blindado, meu irmão? 100% blindado? Caraca, mano. Até a janela blindada também? É, tudo blindado na cena aqui, segura aqui. Aí, Tiaguinho, vou do Tiago. Você vai comigo, Pôde? A rapaziada já foi? Vamos, vamos lá na sede pegar colete. Ah, vamos lá. Aí, ô bom pai, eu vou com o meu Geteco mesmo lá na sede. Fala, não querido. A gente se encontra depois. Rapaz, o malu parece comigo, velho. Ih, é teu irmão aí, Pôde? É teu irmão, mano? Meu irmão do cabelo verde. Vem, 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 Pôde, vem, vem. Ah, o Nissinho e o Negrito já foram, mano. Um milhão. Eles estão indo, eles estão indo na Aracã. Você quer ir no teu R8 ou no meu Geteco? Ah, vamos no teu Geteco mesmo. Vamos embora, o Geteco já tá aqui. Tá um pouco quebrada ela, mas dá pra gente dar um acelero. Ah, você acabou se acidentando aí, né, Tiaguinho? Tô ligado. Eu acidentei. Ih, agora eu me acidentei, meu. Ih, rapaz. Agora estragou de vez. Agora estragou de vez. Rapaz. Ih, assalto a joelheria em andamento. Molecada tá no score. Hoje a gente vai... Meu, hoje então a gente vai... A gente não vai mexer com polícia, não. Hoje a gente vai mexer com gangue. Vai ser mais difícil ainda. Posso ir na pilotagem, o Pod? Pode ir, pode ir. Aí sim. Aí, rosinha, irmão. Vou confiar, vou confiar. Gostou? Daquele jeitão. Gostei, mano. Ficou legal, ficou legal. Marca aí, Pod, no Waze. Choca a cor do poder. Não, isso aqui deixa a galera em choque. Ó, polícia aí, mano. Tu viu, Pod? Polícia. Tu viu? Polícia. Aquela caminheta de velho era polícia. Pé, meto pé. Passei do lado dela, mano. Eu acho que era. O carro da COI. Aqui é perto da rota. Vamos embora. Carro da COI, mano. Celerto. Tá maluco. Só que tem assalto à joelheria, mano, lá no centro. Ih, rapaz. Mas vamos embora. Vamos embora. Celerto, isso aí. Ah, eu, Pod. Eu tô pensando em comprar um carro novo, mano. O Mustang já é só de duas portas. É meio tenso. Qual carro você quer pegar? Ah, eu pensei em comprar uma BM mesmo. Tornar ela no máximo. É mesmo? Vai pegar a BM? Tô pensando, velho. Tô na dúvida. O pessoal tá me falando aqui que parece que o Mustang chegou na concessionária. O pessoal aqui na GoPro tá falando. Mustangão é louco, hein? Vou te falar real que moleque. Eu. É top. Isso aqui é só duas portas, né, mano? Ah, mas é que carro super assim... É difícil ser quarto... Quatro porta, né? Você acha melhor ter um super assim? Eu acho melhor ter um carro de velocidade. Muito... Muito rápido. Você quer pegar quatro portas então mesmo? BM não é muito rápido, né? Ela é rápida, ela é rápida. Mas pra quatro portas acho que é bem rápido, inclusive. Nossa! Moleque! Nossa! Mitei! Aí, vou te falar que eu acidentei esse carro ontem aqui, velho. Mitei! Hashtag... Lipão mitão. Vai segurando. Nossa! Aqui na minha GoPro eu mitei, mano. Pra mim também... Porra! Você deu um... Caraca! Foi certinho. Foi certinho. Um capote farpado. Deu um capote carpado. Like a Bals. Ô, louco! Tem duas R8? Nossa! Bati no gatinho. Aí, vamos pegar nosso colete. Vamos lá. Meu, aqui é legal essa sede. Dá pra ver todo o movimento aqui da rua. Dá pra ver se tem alguém chegando. Aí, eles não chegaram ainda. Eles não conseguiram pedir o carro lá. Mas eles já estão vindo. Ah, entendi. A seis quilômetros. Tranquilo. Eu já peguei o colete aqui, pode. Ah, e a polícia pode encontrar a gente nesse ataque de gangue também? Ou eles geralmente não vão lá? Então, aí que tá. Eu acho que a polícia pode ir. Só que a gente tem que chegar e dominar rápido. Tá ligado? Eu nunca dominei gangue, pode. Mas pra dominar a gangue é só chegar, meter bala em todo mundo e a gangue é nossa. A favela é nossa. É, nós vai ter que dominar. Eu acho que nós... É, nós vai ter que dominar tudo. A favela do bom pai lá é grande. Tem uma puta equipe da hora. Então, nós vai ter que meter bala nos caras. Verdade, verdade. Vamos ver como é que vai rolar a situação. Ah, e essa arma aqui é melhor do que a... É melhor pegar minha carabina. Tô com uma sub. É... Essa aí é uma sub? É uma sub. Eu não sei, hein? Eu não... A cara... Você tem a carabina especial? Tem, o bom pai me deu. Eu acho que a carabina especial é melhor. Você vai com qual? Você vai com qual? Eu tô indo com uma... Eu tô com a sub de combate. Ah, o Nendrito que mancha de arma aí, Nendrito. Vou com a sub mesmo ou vou pegar a minha carabina especial? Que o bom pai me deu. A carabina especial é muito melhor do que a sub, né, filho? Muito melhor. Você acha que vale a pena eu... Você também é muito mais cara. Eu arriscar? É mais cara, ele vai de você. É com tu, mano. Ah, vai com a sub mesmo, galera. Pô, a carabina especial é uma custa um absurdo, meu. Eu vou guardar quando for fazer o meu rolê. A rota tava lá em cima na favela. Quando eu e o Podio a gente tava saindo. A rota tava chegando lá na favela, na CV. Caraca, é por isso que eles não foram na ocorrência. Ele tava atrás de nós. É, quando começou a ocorrência, a rota tava lá em cima na favela. Eu passei do lado do carro deles ainda. Da caminhonete. Foram, mano. Os caras da joalheria fugiram sem nem. É, foi isso, mano. Aí tem um caminhão ali. E o Negrito, que é de caminhão, mano? Não sei se é uma boa, mano. Vai, vai. É uma boa assim. É uma boa assim. Eu acho que é uma boa. Qual... Qual favela que a gente vai invadir, rapaziada? Ah, na hora que você vai ver. É segredo de entrar. Hum... Vamos lá, vamos lá. Não tô conseguindo. Não tô conseguindo entrar. Eu vou no copiloto. Consegue entrar? Deixa... Deve... Ai, ai, ai. Que aconteceu? Que errou, quebrou. Vai na frente, então, Thiaguinho. Vai na frente, então. Vai na... Vai no copiloto. Ih, blackout. Vai ter blackout, rapaziada. Ih, blackout agora. É que eu tô muito gostoso. Eles têm que reiniciar a cidade. Se pá, que é isso mesmo. Eu acho que eles não estão aqui, não, mano. Você tem certeza que é aqui? É pra descer? Caraca, essa favela aqui é a braba. Me lembra que a gente morreu uma vez aqui. Quase morreu uma vez aqui, pô. Não, é. A gente desmaiou loucamente. A gente desmaiou. Foi bem naquela subida ali, mano. A gente vai caçar aqueles malucos? A vingança? A vingança nunca é plena. Matava em veneno. É essa mesmo. Tiro. O cara lá de cima da entrada viajou a gente tudo aqui, pô. Com certeza. Vem ter tudo aqui, mano. O posto vai morrer todo mundo aqui. É, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Rapaziada, vamos ter blackout agora. Não adianta a gente fazer nada lá. Não, mas vamos pelo menos sair daqui. Vamos ficar aqui, não. Senão a gente ia voltar aqui, pô. Vamos para outro local. O copter dele está aqui em cima. Entra todo mundo no caminhão, rapaziada. Entra todo mundo no caminhão. Caraca, essa favela aqui é braba demais, mano. Vai segurando. Ah, ele já tá ligado que vai ter invasão. Ele já sabe. Bem na hora que a gente ia fazer o rolê, vai ter manutenção na cidade. Agora, pô, tá ligado? Então, eu creio que ela vai ficar mais fortemente armada. Eu vou ligar daquele modelo. Agora, te falar. Se eu perder agora pra crer esse porra, não te falar. Eu tô com o meu dia, com a noite grande, meu parceiro. Eu perdi a porra da roda. Não te falar, meu parceiro. Mano, a gente não vai perder pro PCC. Nem aqui, nem na China, irmão. Não vai, mano. A gente tá em primeiro e em segundo lugar, mano. Tá ligado, meu querido? Eu quero que você tenha um presente pro meu pai, hein? Mas eu vou só ligar só no sábado, hein? Olha. Como é que é? Como é que é, bom pai? Só no sábado, é surpresa. Tem um presente pra mim? Não quer nada. Comigo é... Comigo aí, poderoso. Só no sábado. Só no sábado. Vou jogar no sábado um presente, né? Beleza. Então vai ter presente pra mim, bom pai? Tem que ter aqui, vai ter novo. Ah, mas o bom pai é igual ao Papai Noel, mano. Ainda bem que é bom pai, né? Mas se não fosse bom pai, aí ia se abastar. Tá de tiração, meu parceiro. Tá de tiração, meu parceiro. Aí, o que é mais velho? O bom pai ou o Pôde? Hello, my friend. Hello. Eu acho que o bom pai é mais experiente, né? Habla-se com o amigo. Aí, ô Pôde, será que você é mais velho que o bom pai, mano? Ah, eu sei lá, V6, é porque eu sou velho. Olha, o poderoso já passou do 100. Aí, os caras, será que vai correr? Eu quero fazer esse corre logo, hein? Ó, já vou até botar minha máscara intimidadora. A minha também é intimidadora. A minha também, a minha máscara é a Lakibar. A minha também é a minha máscara é a Lakibar. Só vou vozinha do crime. Ih, o bom pai, eu acho que tá passando mal, rapaziada. Tá tendo um ataque. Bom pai, você tá gaguejando demais. Você tá gaguejando aqui desse grupo de pessoas. Humanas. Já era difícil, agora tá impossível, bom pai. Meu, agora nós temos que entender você, bom pai. Não é por nada, não. Não leve a mal, mas... Ih, rapaz, eu acho que ele vai colocar a cabeça na água, sei lá. O prefeito, o prefeito, eu acho que consertou o nosso negócio lá. Boa, glória a Deus. Eu acho que ainda tá bem, basta. Ih, rapaz, tá bem. Tá tudo bem aí, bom pai? Melhorou, melhorou. Tá perfeito agora. Melhorou. Ah, agora tá perfeito. Canta pra nós aí, ô bom pai, uma música, um rap. Perfeito pra bem usar. Faz um rap aí, bom pai. Daquele jeito. Ah, cara. Esse rap aí é bom, Nissim, fala tu. Não, esse aí é quase o Eminem, né, mano. Aí, aí, tenta ajeitar esse bagulho aí, a tua sensibilidade lá, mano. Eu acho que tu tá meio sensível, Sopar. A sensibilidade das cordas vocais, mano. Não, é, eu acho que aquele negócio lá é... É banda larga, eu acho o nome disso, internet, tipo, não sei como é que fala. Acho que é... Pera aí. Acho que essa invasão não vai rolar, não. A gente vai lá roubar um carro logo. Vamos roubar um carrinho? Vamos roubar um carrinho? Opa, você falou roubar carro? Então, vamos lá. Qual? Aí, tem um brother meu que me deu a informação, que tem a polícia vindo nessa direção aqui, hein. Sabe o que a gente tem que fazer? Aí, não tem problema, se a polícia parar aqui. Aí, tinha que pegar um banquinho, pô. De aquele banquinho lá do deserto. O banco? Mas aí, tem que ter a médica tudo. Mas acho que nós temos que invadir a favela antes. Não precisa pegar a médica, não. Não precisa pegar a médica, não. Vocês que sabem, se quiser invadir a favela, a gente vai. Onde vamos, onde vamos? Vamos invadir a favela? Não sei, eu não sei. Alguém traduz aí o que o Bom Pai tá falando. Eu não tô conseguindo entender, mano. Não tô conseguindo entender, tá cortando muito, tá? Fotinha na favela? Fotinha na favela? É, mas melhor a gente subir a pé, mano. Melhor a gente subir a pé. Eu vou estacionar na negrito, no posto lá. Encontro no posto lá, fechou? Qual posto? Já é difícil entender o Bom Pai. Não, mas lá não, vai subir lá pela frente, se é louco. Vai subir pela internet. Vai subir pela lateral, na lateral, naquela lateral. Encontro vocês lá, mano. A gente vai na favela, você tira uma foto pro Insta? É, pô. O Bom Pai aí quer mostrar o... Ah, o Bom Pai tá investindo no Instagram. Eu tava vendo esses dias lá o Insta dele, mano. Vai, é só foto no cofre do banco. Foto das mansões dele. Fiquei sabendo que o Bom Pai tem até iate, Unicin. É, é. Tem nada, pô. Tem até iate. Ele tinha até um... Até um Nissan de drift, ele tinha. O Bom Pai tá tão rico, não consegue nem falar. Perdeu até a noite. Eu acho que o Bom Pai fez aquele desafio da Canela, sabe? Daquele que não consegui falar, né? É, agora que ele não tá conseguindo falar, mano. Se engasgou. Eu falei pra tu, Bom Pai. Não, pô. Faz esse desafio da Canela pra postar no Insta? Dá nisso, mano. Essa favela que a gente ia invadir. Só que o Bom Pai tá com problema na net, eu acho. Que pena, mano. Aê, uma casa aqui. Deve ser top demais, mano. Quanto que custa aquela mansão ali? É, então. Tem uma casa... Ah, dá pra dar uma olhada. Tem como ver o preço? Eu acho que tem. Meu, aqui eu gostei. Parece uma Grove Street. Só que aqui é Grove Street de rico. A minha lá é de pobre. Essa aqui é de Playboy, né? Essa aqui é de Grove Street de Playboy. A minha lá é Grove Street de pobre. Meu, lá tá perigoso demais o pod. Esses dias eu tava na minha casa. Entrou uma pessoa bêbada lá dentro da minha casa. Você acredita? Dentro da sua casa? Dentro da minha casa. 600 mil. 600 mil. Será que vale a pena? Tem uma favela aqui por trás pra tirar uma fotinha lá? Meu, eu quero tirar uma fotinha das favelas, mano. Ai, o Nissin, lembra que a gente invadiu uma vez e foi lá na laje? Tô ligado, pô. Cuidado pra não cair aí, mano. Ai, 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 ai. Cuidado pra não cair aí, o pod. Aqui é complicado. A gente pode passar por aqui, ó. Aqui é embaçado, hein? Cadê o Nissin, inclusive? Será que o Nissin caiu? Vocês querem subir lá no topo da montanha? Nossa senhora, dá pra ver toda a cidade daqui, mano. Que pico legal. Ah, o Nissin tá aqui. Não, o pod, cuidado, pod. É, eu avisei o pod, eu avisei o pod e ele fez o que eu falei, mano. Ó, louco. Ó lá, mano, vai morrer. Nossa, o pod vai morrer, já era. Ele morreu? Não. Nossa, não morreu, velho. Tá vivo, mano. Desceu um pouco, cacete, não morreu, velho. Meu, olha que visão privilegiada daqui, velho. Dá pra ver toda a cidade, irmão. É, mano. Meu, que top. Fiquei sabendo que você trouxe as gatas aqui pra cima, o Nissin. Ah, mano, tá ligado, né? A gente tenta. Já peguei quatro minas da cidade. Fez um date, fez um date bem aqui na montanha. Tá ligado, né, mano? Tá ligado. Só no beijinho. Só no... Na conquista. Você tá safadão, Nissin. Ah, e você tá indo por aonde? Não tem que ir pra esquerda, não, pra entrar na favela? O negrito, ele tá em cima já. Tô ouvindo voz. Nossa, que que é a favela, tio. O negrito tá aqui do lado, o negrito tá aqui do lado. Tem até uma quadra ali, ó. Meu, top demais essa favela, mano. Cadê o bom pai? Tá lá embaixo, velho, não consegue andar. Por que você não trouxe ele nas costas? Opa. Eu tô falando um monte de você aqui, bom pai, ó. Falou que você é velho e não consegue andar, esse cara aí do lado. Não, valei nada não, bom pai. Você alô. Aí, bom pai, tu tem 70 anos, mas... Você tá com um corpinho de... De... 80. 80. Academia. Isso mesmo, bom pai. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos tirar uma fotinha? Parece que não tem ninguém do PCC, não, mano. Tirar uma fotinha bem aqui, ó. Bem numerante aqui, ó. Caraca, olha o tamanho dessa favela, tio. A gente tem que entrar na favela. A gente já pode pegar lá pra gente. A gente pode conquistar já. Se fosse tão simples. Aí, o negrito, a gente entra ali, já pega uma casa pra nós e a gente já mora ali, velho. Daquele jeito. Mas já pega o paraquedas que o bom pai deu? Já pula daqui? A gente pode pular daqui mesmo, ó. A gente cai naquela casa ali, ó. Quero ver se o paraquedas não abrir. Nossa, tem até uma quadrinha de futebol ali, ó. Eu tô falando, brincando. Se vocês querem, vocês vão andar. Eu tenho medo de paraquedas. Olha, tem um carro ali embaixo, ó. Rapaziada, eu não quero invadir favela sem ninguém, não. Quero matar os caras. Eu também, mano. Não tem graça, velho. Não tem ninguém aí, não tô dormindo. Vou roubar um carro, vou devolver a exame pro bom pai. Olha o helicóptero. É, sem os caras aí, não vai ter graça. Ah, tem cinco polícias. Tem cinco polícias e um paramédico, irmão. Ah, vamos pegar logo o banco, então, rapaziada. Rapaz, vocês estão viciados. Já tirou a foto aí, meu pai? Viciei nesse trem, você acredita, negrito? Eu viciei nesse trem, mano, de roubar banco. Tô até sonhando já. Eu durmo, começo a sonhar em banco, e banco, e dinheiro, e banco, e banco, e furadeira. Por mim, a gente pega a joalheria, e depois a gente vai pro banco. Joalheria, eu acho sempre complicado, hein? O banco lá de cima do norte, o Nissin. Nossa Senhora. Um milhão e quatrocentos, Nissin. Banco do norte. Ah, mas, sei lá, vocês que sabem, a gente pode fazer banco também. Não tem medo, não. Ah, o que vocês quiserem fazer, a gente vai, mano. Que der dinheiro a gente tá dentro. Meu, hoje não deu pra invadir a favela, mano. Tudo uma zica no rolê, velho. Mano, é muito íngreme, é muito íngreme isso aqui. Pô, mas olha só essas montanhas que da hora, galera. Meu, sensacional, nunca tinha vindo aqui no roleplay, mano. Coitado do bom pai, mano. Deu dó dele, mano. Ele só tá seguindo a gente. E não tá falando nada, tipo, tá gaguejando, porque a conexão dele tá muito zoada. Aí, assim, vamos fazer o bom pai de refém, mano, do banco. Ele não tá falando nada coisa com coisa, a gente prende ele. Tá maluco. Ele não tá falando coisa com coisa, a gente algema ele, velho. Coloca na caminhonete. O cara é dono do morro, tá maluco. O bom pai não, nem ferrando. Nem ferrando. A gente diz que é trollagem, mano. A gente fala que é uma trollagem pro internet. Não, não, tá maluco. Tá maluco que é o bom pai de refém. Não, tá maluco. Só lá embaixo. O que é que você tá falando aí de pegar o bom pai de refém? Que que é isso, tá maluco? Que que é isso? Mano, a única pessoa que eu não pego de refém é o bom pai. Deus me livre. Aí, bom pai, pede teu carro. Ô, bom pai, pega o teu carro. Pega o teu carro pra gente ver o que você vai fazer. Calma aí, bom pai. Calma aí, calma aí, mano. Que que é isso, bom pai? Fica bravão. Ele já colocou uma arma, mano, na nossa cabeça. Mas com refém, eu não sei. Ah, a gente pode pegar o banco central, hein. O banco central com refémzinho. Entende, eu tô ouvindo uma pessoa assim. Pai, eu não consigo ouvir a tua voz, mano. Eu não consigo entender, ó, pai. Fala no meu ouvidinho aqui, pai. Fala no meu ouvidinho. Fala aqui no meu ouvidinho. Fala, fala. Ah, beleza, bom pai. Fala, fala, fala. Ele falou aqui, ó. Ele falou o que que é. Que é pra gente roubar uns bancos. Ah, como é que tá? Melhorou? Como é que é, mano? É isso. Opa, parece que melhorou. Opa, opa. Fala aí, bom pai. Melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou. Melhorou. Ah, tá. Porra, você nega sempre falar mais essa pessoa. Poxa, tá ficando preocupado já. Eu já pensei que você tinha danificado as tuas cordas vocais, ô, bom pai. Meu, aí, como que a gente ia fazer, meu? Eu também. O que que você tá fazendo com essa garganta? Fica esperto, bom pai. Senão a rapazada vai te fazer de... Vai te fazer de refém aí dos bancos tudo. Aí fora. Dá pistola, o velho. Aí, eu quero roubar com o refém, mano. O bom pai pode ser o refém. Não, eu não gosto. Tu sou, não, eu tô brincando, bom pai. Porque agora já falou, entendeu? Não pode... É o seguinte, a gente pode fazer, tá ligado? Central, central. Eu tenho um plano, tá ligado? Tem um plano que eu escrevi mais ou menos há um ano atrás. Não, ninguém vai ser preso. Eles vão achar que eu vou ser preso, só que na real eu não vou ser preso. Tem um plano que tá na minha cabeça e eu já tenho um ano pra ser executado. Caralho, um ano? Um ano, mano? É isso, então bora. É isso, mas qual banco? A gente precisa de dois reféns ou mais. Qualquer banco, qualquer coisa. Eles vão achar que eu vou ser preso, mas na real eu não vou ser preso. Eu tenho uma estratégia infalível, mas eu não posso falar aqui, senão... Aí, Thiaguinho, tu é refém agora, irmão. Tu é refém, não se mexe, mão pra cima. Tem certeza, irmão? Ah, lá, 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 já puxou a arma. Ah, então só uma cunhada. Aí, e aí, rapaziada? Fogo e fogo, sei lá, mano? Eu faço qualquer coisa, mano. Ah, vamos fogo e fogo então, pô. Fogo e fogo e xilablau. E, manos, foi esse daqui o nosso rolezinho de hoje. Meu, pesado demais. A gente tava com o maluco que fala mais do que não sei o quê, meu. Não dá pra entender. Fala mais do que o Eminem. Não dá pra entender nada o que o dono do CV fala, mas pelo menos a gente deu um rolezinho com ele bem legal pela cidade. E, manos, fiquem ligados porque amanhã a gente vai conseguir colocar esse plano aí em prática. Então, fiquem ligados no meu canal. Clique no botãozinho vermelho aqui embaixo pra ninguém perder os novos vídeos do canal. Beleza, gang? Um abração, então, aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.